Música Boas pessoal, daqui Fala frumboras e sejam bem vindos a um novo vídeo aqui no canal E sejam bem vindos a série Minecraft do futuro E hoje eu tenho um convidado especial, a minha sobrinha Olá Ela não sabe jogar Minecraft Portanto eu vou tentar ensinar ainda mais difícil Tendo em conta que nós não podemos morrer Portanto no modo Artcore Portanto vamos começar, ok? Pessoal, hoje eu voltei do inferno Nós já tínhamos alguns dos blazes Que vocês podem ver na minha mão E eu também apanhei algumas ender pearls Ou seja, tem cavalo Queres domesticar um cavalo? É, pode ser Tem que escolher, quer dizer, se separar Tem que ser o grande, não pode ser os pequenos Ok, então olha Vai ao inventário, clica no E Ok Escolhes as maçãs E esta cel Colocas aqui em baixo Colocas na, clicas na saddle também A célula aqui Ah, a célula E trocas pelo, por exemplo, o escudo Onde é que estou? Clicas aqui neste Ah, aqui neste Já, ok E neste aqui É, ok Agora o que tens de fazer é dar-se de comer ao cavalo Basicamente Ok E podes falar à vontade Podes gritar com ele, se quiseres É aquele ali, vai lá até com ele Ah, espera E vais com o botão direito E dás a maçã A ele Ele comeu? Acho que comeu Não, viram minhas costas Tenta sentar Senta-te em cima dele Ele vai, tipo, rejeitar várias vezes Clica no botão direito Ó, atrás de cima dele Só que ele vai dizer, tipo, não Queres ver? Porque é demorar mesmo Ah, ele gostou de ti, logo Claro que estou de mim Sou aquela lina, tipo Uau Não, não É assim mesmo É assim mesmo Olha, agora já podes meter a célula Metes a célula nele Que tens na mão Ok Pertão direito Escolhes lá Olha assim Vais, tipo Gostei Onde é que ele está? Ah, agora para saís Olha, estás em cima dele Sais no shift Aqui, é nesta tecla aqui Vou ajudar É Agora com a célula normal Clicas nele Assim E agora arrastas Tipo a célula Para lá E já temos um É Um cavalo Espera, eu pus Estás a deixar lá Exato, é isso mesmo Mas já agora mete isto Olha, isto é uma armadura Para cavalo De diamante Nós achámos Olha, agora podes sair E olha para ele Já temos um cavalo Como é que vais chamá-lo? Como é que ele se chama? Armindo? Pode ser Armindo? Não? João Armindo Tá, pode ser É o João Armindo Ok, João Armindo Não podia ser só Armindo Ok, mas agora também queremos ir até A Strongulds Não, eu estou com a pressão Pode sentar com ele Olha, se me das aqui de visão Olha aqui Já podes ver assim Assim dá mais jeito? E podes saltar Exato Mas ok, fica por aqui Ainda não saís daqui Nós vamos fazer também As Ender Eyes Sabes fazer isso? Não Essa parte é complicada Sai do João Armindo Sai de cima do João Armindo É aqui neste Acho que é assim De explicar É aqui Clicas no E No inventário E tens já aqui Os Blazes Clicas nesta Vais aqui E clicas várias vezes aqui Ali Não, não, não É? Não, é? Mete ali Mete ali E tiras daqui Estás a fazer Está ótimo Vai clicar Agora é este aqui? Exato E vai tirando mais Porque tens mais Seis para tirar Podes tirar todos de uma vez Tipo Como assim? Nice E agora juntas isto com as Ender Pearls Agora colocas isto tudo aqui Aqui? Não, aqui E metes estes item daqui As verdes Aqui também? E agora a outra direita ali Olha Olho do fim Vais clicando Nós precisávamos disso Vai clicando Clica várias vezes Assim estás Vais logo tu Oh Ok Mete-se aí Ok Agora vamos com o Jormind E agora vamos descobrir uma Strangle Que é uma coisa importante Salta para cima dele Eu estou Ai não estou em cima dele Não 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 deixas Jormind Por acaso vai achar que estava a andar muito lentamente Ok Clica nele Clica nele Não Estás a dar porrada Não me deixas Ok Estavas a tirar as pérolas Olha para a direita Para a direita Para a direita Olha estás a ver aqueles efeitos Vai para ali Vai para ali Anda nessa E apanha isso Já está Ok Agora atira isso para o ar Para o ar Ok Assim Estão direitos Já está Ah não dá Veja que não dá Olha para trás Ah estás a tirar vários Olha Estás a ir em baixo Ok Estava perto afinal Estás a ver ali em baixo Anda para a frente Ok Atira outra vez Atira outra vez Ah Ah ele está a ir para ali Olha mais para ali Tens que andar sempre em frente agora Apanhas todos eles E não atires mais Vai em frente Sempre para andar Porque agora nós temos que encontrar o local exato Vai Podes continuar Você para a frente? Já Podes olhar assim E tal Saltos E isso E isso Vamos andar nesta direção Ele passa tudo O João Armino É o melhor cavalo que existe Quem está do João Armino Não está fogo João Ok O João está vivo Pode saltar Eu estou esticando muito bem Para a direita Isso Está a dizer Quando nós já tivemos andado bastante Agora Ok Diz desculpa Agora atiras outro Outra 10 Pode ser Para ver se nós estamos indo no sítio certo Continuas para aí Basta atiras um end Nós vamos precisar disso Mas Para abrir o portal Ok Continua E se nos faltarem enderpearls A culpa é tua Ok Estás a atirar muitas Basta um Meia hora depois Estamos de volta Minha sorinha Ótima a jogar Obrigada Obrigada Não Ok Vão despegar Tomar as rédeas Ok Encontramos só algumas pearls Portanto Supostamente Já está aqui Tecnicamente Ele desapareceu Está ali Ah olha É para ali Ok Vem naquela direção Exato Se calhar já aí Clica aí outra vez Porque supostamente Clica para o ar No ar E tenta ver onde é que vai Ops para aquela Olha a pérola Por isso Ok Tenta Tenta Cavar diretamente Para baixo Ok Tem que sair do Sai Aqui Sabes Pois é Aqui Já está Ok Agora usas Tipo isto do rato E pegas na picadera Isto do pego Fuso Agora escava Para baixo Diretamente Existe uma regra no Minecraft É nunca cavar diretamente Para baixo Mas hoje vamos arriscar Mas devagar ok Devagar Mas porquê que não se podes cavar Porque podes ir contra a lava Exatamente por baixo E não cavar Ok Diretamente para baixo Sim Continua Pode só cavar tipo num espaço Não precisa ser tão grande E nós tínhamos que esteve a coisa que eu fiz até agora Coisa mais perigosa Cava só num Vai para um dos quadrados Já Agora faço Já Vai cavando Sempre para baixo Vai para lá É arrisca Quem não arrisca Não come bacalhau Como eu costumo dizer no meu canal Para quem é fã de bacalhau Isto é um problema gigante Oh cá está Ai que susto Tio Espera Mas não é isto Isto é uma Entenda-se Salta Eu ouvi o zombi Então mete a espada na mão Eu não ouço nada Eu não sei Mete a espada É aqui Ele está atrás de mim Ele está aí do outro lado Dá Eu não consigo Queres que eu Vá agora Ele vem dali Espera Se eu tirar isto Está aí para baixo Eu acho Diretamente Vamos cavar mais Continua Continua Por favor Por favor Não caia Tipo num buraco Ah está aqui Olha Nós não podemos partir isto Queres ver porquê Olha Vou-te já mostrar Deixa-me ver a lava Não é pior Olha Olha Vou partir esta coisa Vira o bicho Estás ouvindo o som? O que é isso? Os chamados Silverfish Ou peixe de prata Parece naqueles que Não têm pelo Um queixe que não tem pelo É Exato É parecido Cá está Encontrámos Pode explorar agora Vou-te deixar Só num queixe Estás a ver Aquilo é lava É naquilo que nós não podemos cair Vamos tentar encontrar o portal Que é aquilo O mais importante Isto O portal é tipo Tu vais ver o que é que é Quando encontras Abra a porta ali Tens um botão Botão direito Tu passas Tem que ser rápido Que nota Tio Eu estou a ouvir os Lúmi Entra 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 Cuidado Lúmi Não anda Morre Ai Nós não podemos morrer Vai na verdade Vai Vai Adeus Calma Devagar Ok Foste Não sei se nós morrermos Acabou o jogo Para nós Come Isto é pão Ok Pão 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 Eu disse Pessoal Isto é o que dá a colocar o Minecraft no futuro na mão dela Passa Boa Agora foi bem Então é um zombie Ok Mete a espada A espada na mão Já está Metes E quando ele vier devagar Vai dando Exato Assim devagar Não é nada De vagar Estou a fazer nada De sol Nice Ok O que nós podíamos fazer era cavar mais para baixo Volta ali para trás Agora Não Não olhes Não olhes Não Ele está a atacar Não Ai meu Deus Sim Eu estou a comer Ok Deve Vai para baixo Vai para ali Não olhas Desde que não olhes para ele Diretamente Ele não ataca Vamos de costas Vamos de costas Agora Abres a porta Podes partir Exato Posso partir Abra Entra Calda Eu sinto mais próxima Do inverno Entra Opá Estas portas Entra Estas portas são muito difíceis Ok Eu vou ajudar Espera Vamos mais partir a porta Podemos Usar a picareta Eu sou tão boa Ok Tens que encontrar Cava mais para baixo Cava Diretamente Finalmente Encontrámos Sólito Desembo Olha Podes abrir Nós não vamos Ah Ok Tem algumas Lápis Não tem nada de jeito Na realidade Não vamos Continua Ok E vais para ali Para a direita E pega já na picareta Ok Olha para o chão E salta Salta Agora saltas para ali E pegas na picareta Mata 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 Vai lá Continua Vai aparecer muito silverfish Não Deixe-te saltar ali Vai para o outro lado Exato Para ali Vira a direita Espera aí Eu não sei Isso Isso Vai para ali Impostado Ali Esquerda Destrói isto Destrói isto Rápido Destrói Segura Agarra Isso Yeah Ok 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 O que nós temos que fazer Agora é colocar Tipo alguns destes cristais Que nós temos E colocamos Aqui Eu não sei Aqui Faltam muitos Ok Vais colocar um aí Portão direito Portão direito E ali E ali E agora precisamos de mais Mas fica bom o próximo episódio Pessoal Nós vamos terminar por aqui Eu queria agradecer A minha sobrinha Por ter jogado pela primeira vez Minecraft aqui comigo Espero que vocês tenham gostado Assim algo diferente Digam nos comentários E já sabem Esmaga e eu gostei Queres alguma coisa? Queres participar outra vez? Queres? Obrigado E até à próxima Então não é para a vossa caminha Um abraço E até à próxima Tchau